Oi gente, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje eu vou fazer um vlog Porque eu vou fazer uma tatuagem nova Então eu vou mostrar pra vocês, né? Onde eu vou fazer, né? Eu não vou sair na rua gravando Porque é perigoso aqui no Rio É perigoso sair com o celular gravando, né? Eu não tenho coragem Então eu vou... Quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou ter que pegar um... Pegar um ônibus, depois o metrô E depois ir pro lugar Que vai ser lá na Tijuca Tênis Clube, que vai ser o... É o... Hashtag Moda Plus, sabe? É um evento que sempre tem aqui no Rio Que tem de Moda Plus Salles, sabe? Vem para as marcas, né? Então uma tatuadora maravilhosa lá de Minas Vai vir pra esse evento E eu vou fazer a minha tatuagem com ela Então, gente, quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês como que é o lugar E eu tô muito ansiosa, gente Vou tatuar um gatinho, sabe? Aí vai ficar muito lindinho Já viu o desenho? Tô muito ansiosa, muito ansiosa, gente Então até daqui a pouco Me veem aqui no Hashtag No Hashtag Moda Plus Já tá cheio Só pra vocês aqui Aqui é só o comecinho, gente É só o comecinho Agora, gente, eu vou procurar minha tatuadora, né? Como que ela está? Né? Eu não vou comprar nada Eu não vou comprar nada Então vamos lá Vamos procurar Gente, eu aqui achei a tatuadora Que eu tô procurando aqui, sabe? Há um tempão andando por aqui Tá escuro Vem aqui, vem aqui Pra mostrar Essa maravilhosa Olha só ela Eu vou deixar o link do Instagram dela Aí na descrição, no vídeo Pra vocês seguirem ela Seguem ela O trabalho dela é maravilhoso Tá, gente? Então eu vou tatuar Vocês vão me botar pra tatuar Tô ansiosa Tem vários flashzinhos disponíveis aqui pra tatuar Um mais lindo que o outro Olha só, gente Que lindo Olha só Olha, gente Vocês são que admiram? Vocês admiram, né? Os seus anjos de fora Olha, gente Procurem ela Fazem com ela as tatuagens É, muito lindinhos E ela super personaliza, né? Faz a oportunidade personalizada É um tchau aqui É tímido, né, gente? Olha aqui Já tá aqui, ó O decalque É decalque Aqui, gente Olha que bonitinho Ai, vai fazer sem minha tatuagem Vai fazer sem minha tatuagem Eu tô muito boba Gente, aqui já fiz uma tatuagem Ver se dá pra mostrar pra vocês aqui Não sei se dá pra ver Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Tatuagem Ai, gente Tá muito lindo Tá bom, gente Eu amei Tá muito lindo Eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês, tá? Se vocês quiserem tatuar com ela E eu tô muito feliz Muito feliz Daqui a pouco Vou mais curtir um pouquinho aqui Daqui a pouco eu vou pra casa Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram Deixem o like E se inscreve no meu canal, tá bom? E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo